Está sendo velado neste momento o corpo da menina de 8 anos que foi atropelada ontem em Nova Granada por um ônibus de transporte escolar. No velório o clima era de tristeza profunda. Todos estão em choque com o que aconteceu. O pai da menina, que tinha 8 anos de idade, não se conforma até agora. Ela está lá morta, ninguém vai fazer ela viver de novo. A avó de Vitória Gabriele conta que foi com a neta buscar o irmão mais novo de 4 anos no ponto de ônibus. Foi quando o menino correu e ela foi atrás para tentar segurar. O motorista avançou, o ônibus atropelou a estudante. Ele pegou e saiu, que nem eu te falei, saiu correndo, atravessou para o lado de lá e ficou gritando. Aí eu fiquei sem saber o que fazer, aí fui fazer assim, o ônibus virou de uma vez assim, bateu nela, ela caiu para baixo da roda do ônibus. A hora que eu corri para olhar ela assim, ela estava viva ainda, ela falou assim, vovó, né, assim, né. E parou de suspirar. No local do acidente, as marcas ainda estão pelo chão. A dona Conceição mora bem em frente e ela afirma que uma fatalidade ainda iria acabar acontecendo. Porque ele estava correndo demais. De uns 3, 4 dias ele passava aqui com todos, entendeu? Outros vizinhos também estão abalados. Para eles, o cuidado no transporte das crianças deveria ser redobrado. A monitor teria que ter descido, ó, você vai, atravessa, né, tudo bem, está tudo certo, tá, e toca o ônibus. Mas ele sempre, todo mundo reclamando, que ele é muito, assim, sabe, apressado. Olha só, o enterro está previsto para as 4 da tarde no cemitério de Nova Granada. A gente foi atrás da prefeitura, que informou para a gente que lamento o fato, e que o motorista do ônibus de transporte escolar estava habilitado e acompanhado por uma monitora que também é funcionária pública. A prefeitura falou ainda que está dando o apoio necessário à família e que os fatos estão sendo apurados pela Polícia Civil e também pela Polícia Científica.